O poder de Deus divino vem me dar inspiração Pra me contar a história que dói no meu coração Lembrando os momentos bons, eu vou falar de bombom Cavalo de estimação Esse fato aconteceu, eu vou falar pra você Correndo a saideira, lá no torneio de René Em um momento pacato, bombom pisou num buraco Vinha correndo sem ver Era a segunda rodada, porém a quarta corrida Correra uma reis braba, saideira era novilha Bombom não se acovardou, momento nenhum pensou Que era a sua despedida Maurício veio me dizer, essa notícia é osso Infelizmente na corrida, bombom quebrou o pescoço Com os olhos cheios de lágrima, deu um abraço em Natalha E logo caiu no choro Bacurau disse Maurício, escute aqui meu irmão Eu vou falar com Gilberto Saber sua opinião Depende do que disser Nós pega e dá no pé E não volta aqui mais não Maurício não demonstrou Mas ficou muito abatido E queria vir embora Pra não correr no domingo No canto mais não passou E disse nosso senhor Me mostre outro caminho Agradeça Luizinho Um homem de coração Chegou perto dos meninos Disse vá sim, bora não Meus cavalo tá aqui Pega outra manhã cedinho Se sim, não aguenta aranhão Gilberto olhou pra Maurício E disse a ele assim Avise a Bastião A Nisse e a Maí Que o que era bom se foi Bombom pegou muitos bois Com Maurício e com Marquim A fama desse cavalo Jamais será esquecida Com o seu dono Marquim Tinha uma história de vida E pegou muito boi brabo Por ter sido um bom cavalo No setor da Paraíba Aqui termina a toada Cantei do começo ao fim Deixo um abraço pra Nisse E pra seu filho Massim E bombom se acabou Foi chamado do Senhor Pra seu vaqueiro Marquim E bombom se acabou Foi chamado do Senhor Pra seu vaqueiro Marquim Saudade Os bons de dar O canal valoriza a cultura Do vaqueiro nordestino Inscreva-se E não perca os próximos vídeos